Agora, a gente vai pra uma falta importantíssima nessa época do ano, principalmente porque as pessoas estão viajando e é o momento de falarmos de micoses. Momento de falarmos também da prevenção, que eu acho que é o mais importante. Agora, se aconteceu com você, você voltou aí com uma surpresinha bem ruim das suas férias, presta atenção no nosso papo. Convidamos hoje a dermatologista, a doutora Mayra Astur. Bom dia. Tudo bem? Prazer ter ela aqui. Obrigada, prazer estar aqui novamente. Olha, o tempo tá meio maluco, né? Agora o sol resolveu aparecer, mas ainda assim, cedo tá um pouco frio e tal, mas a gente já tá com aquele aspecto verãozão. As chuvas já chegaram, então agora tá acontecendo. E é o momento do ano que a gente tem que estar muito atento às micoses, né? É, claro. Agora é o maior momento pra gente se preocupar, por quê? Porque a gente sua muito pelo calor e a nossa produção das guândulas sebáceas também aumenta. Então isso vira um meio de cultura, pra bactéria, pra fungo, pra vírus. E a partir daí que começam as micoses. Ah, então isso também tá envolvido, essa parte do suor. Com certeza. No nosso corpo existem vários fungos, bactérias e vírus que estão da nossa biota. Eles convivem conosco normalmente, eles são organismos simples, bobos. E eles nos protegem dos organismos mais perigosos. Então, de repente, eles se transformam em patogênicos. Olha que perigoso. Aquele fungo que convivia com a gente sem produzir nenhum mal, ele começa a virar doença. Na tela, o primeiro probleminha, pé de atleta. Qual é o pé de atleta, doutora? Pé de atleta é a famosa frieira, né? Aquela micose. Popularmente, né? É, é uma das mais comuns e a gente pega por contato. Então, normalmente é por pisar em locais onde alguém já passou e alguém com micose. E também por pisar em locais sem chinelo, sem proteção. Então, chão em volta da piscina, aquela poça em volta da piscina é um crime. E também compartilhar chinelo. E as crianças adoram brincar nela, né? E pula na pocinha. Exatamente. E compartilhar chinelo também. Então, chinelo, sapato, se você usar de alguém que esteja com micose, a chance de pegar existe. Fora o box. Às vezes a família toda usa o mesmo banheiro e se um tem, os outros também podem pegar. Que coisa, porque fica ali no próprio piso, na pocinha. Os fungos ficam por contato direto. Puxa, que interessante. Como a gente faz pra manter uma higiene, então, até mesmo do box, enfim, de casa? Ah, e seria com produtos de higiene simples, né? Então, lavar bem com água, sabonete. Se quiser, pode jogar um álcool, algum produto mais desinfetante. Tá bom, alguma coisa bactericida. É, coisa simples já dão conta. Tá aí. Agora, tem um outro detalhe também. Principalmente, praia também, areia. Isso, tanto na areia, principalmente aquela areia seca, não a úmida, e também as áreas úmidas, né? Então, vestiário, de clube, essas áreas de contato onde as pessoas normalmente pisam descalças. Em clube ainda, algumas vezes, conseguem prevenir um pouco mais, porque tem que tirar, enfim, tem que passar no exame médico e tal. Mas, na praia, acaba sendo bem complicado. E nos condomínios? Nossa, o condomínio também é livre. O condomínio não tem controle algum. É verdade. Chinelinho, então, já é uma ajuda. Desde as crianças até os adultos. Agora, aproveitando que a gente tá falando dessa micose, quem voltou com essa micose, o que fazer? É, aí o ideal é procurar um médico, no caso, dermatologista. Ele vai examinar. Normalmente, um dermatologista experiente já consegue diagnosticar isso só no exame clínico. E, em alguns casos, é necessário fazer uma raspagem, manda aquela pelezinha solta. Ou aquela parte mais fofinha da unha, quando a micose é de unha, manda pra análise, fazer cultura. E, ultimamente, um dos recursos mais modernos é a biópsia de unha. Se corta a unha e manda pra análise do laboratório. E aí, o patologista vai dizer se tem micose ou não e qual que é o agente. E aí, o tratamento, normalmente, também envolve parte oral ou, normalmente, são produtos locais? Quando a gente pega no começo, aí, óbvio, tudo é mais fácil. Então, aí, os cremes, normalmente, dão conta. Principalmente, das micoses de pele. Quando o problema já é nas unhas, vai depender já do acometimento. Se tiver muito espalhado, se tiver muito na raiz da unha, aí, normalmente, precisa de tratamento com comprimido. Ah, a parte oral envolvida também. A parte oral envolvida também. É, eu tava nessa dúvida. E pras crianças, também, tem que ter muito cuidado, né? É, porque ninguém quer entrar com medicamento vioral pra criança. Então, a gente sempre tenta pegar no comecinho. Às vezes, o médico do clube já consegue diagnosticar e orienta a procurar o dermatologista. Mas, se você perceber em você, ou no colega, ou no próximo, né, já é um bom motivo pra procurar. Dentro da piscina, esse perigo não existe, porque a gente tem ali algo químico que pode matar. O problema é fora. Ou não, na piscina também. Não, na verdade, assim, a piscina tem cloro, tem substâncias que são bactericidas, bacteriostáticas. É, fungicidas também, o cloro. Só que, não tem como você saber exatamente a concentração que foi usada, se estão controlando corretamente os níveis de cloro da piscina. Tá. Não é uma preocupação que a gente tem que ter absoluta. Entendi. Mas, fora, é o mais importante. Então, e fora isso, quando você sai da piscina, da praia, existem os cuidados em casa que também ajudam muito, né? Então, por exemplo, saiu de uma praia, de uma piscina, vai tomar banho já direto, não fica muito tempo com aquela roupa úmida, né? Nem com cloro, né? Nem com cloro, com areia, né? Faz aquela fricção. Tá. Se seca super bem. Então, aqui a gente trouxe até o secador, né? Muitas pessoas não conseguem ter acesso. Ah, eu tenho problema na coluna, não consigo dobrar as costas pra secar direito. Então, o secador ajuda muito. Tá. Você liga no morno, no frio, usa na virilha, usa entre os dedos do pé. Legal. Pra secar bem direitinho. Porque o meio, né? A umidade é que também ajuda a umedar, proliferar, né? É. Lavar bem com sabonete. E aí, de preferência, aqueles não antissépticos. Sabe os das propagandas? Sim. Não, aquele não. Porque ele, normalmente, se você usa de uma forma regular, todos os dias, ele vai justamente matar aqueles fungos e bactérias que são da nossa proteção. Tá. Então, a gente fica mais vulnerável, com a pele mais seca, é mais vulnerável. Quando a gente fala pele sensível, a gente fala daquele sabonetinho de glicerina da vovó. Pode ser. O clássico. O clássico. É uma boa. Uma boa. Então, lava bem com sabonete, seca super bem depois do banho. Banho com água morna, evitar aquela água muito quente. E secar suavemente com uma toalha. Perfeito. Na sequência, passa um hidratante e já... Acabou. Dicas, então, pra essa primeira possibilidade de micose. Vamos pra próxima, olha lá. Além de pé de atleta, candidíases. Micose de virilha, micose sob as mamas, micose entre os dedos, micose na dobra do pescoço. E aí? Quando a gente fala sobre as candidíases, são as micoses causadas por um tipo específico de fungo, que são as cândidas. Esses subtipos de micose aqui que foram citados, eles podem ser causados pelas cândidas, mas também por outros fungos. Em relação a parte das virilhas, é mais comum em homem até. Ou em atleta. Porque fica com a cueca ou com a calcinha úmida por muito tempo. E tem a fricção do atrito e tudo mais. Então, normalmente aparecem aquelas manchas com borda bem delimitada e às vezes coça pra caramba. E ficam o quê? Ficam feridas. Fica. Pode ficar desde um simples vermelhidão até uma descamação leve, até ferida aberta mesmo. Que é o que eu acho importante a gente saber reconhecer, né? Normalmente, o que vai, até pra gente se atentar, sempre vai coçar um pouco e a região vai ficar meio inflamada. É, muda de cor. Às vezes fica mais vermelho, às vezes fica mais escuro. Depende do tipo de pele da pessoa. Mas fica alguma coisa estranha, a pessoa percebe que tem alguma coisa. E aí começa a coçar? Começa a coçar. Nas mulheres é mais comum sobre as mamas, claro. Então, aqui também, às vezes com o tempo a mama começa a pender, né? Aquela mama flácida, junta a umidade embaixo da região. Isso é o ano todo, né? O ano todo. É que no verão, como a gente sua mais, represa mais suor. E o atrito com sutiã, aqueles ferrinhos, ou então tecidos sintéticos. Aí fica um acúmulo de umidade. Entendi. E isso pode predispor à proliferação fúngica. Também coça, também pode ficar bem vermelho, macerado, né? E a micose entre os dedos, a gente tá falando de pés e mãos. Do pé de atleta, que nós já comentamos. E também entre os dedos na mão. E aí, nesse caso, pega principalmente empregadas domésticas, mulheres que cozinham, que trabalham muito com água, né? Os anéis, por exemplo, quem usa muito anel? Não, não tiram, né? E que não tiram. Tem que tirar pra dormir. Dormir ou pra tomar banho, né, gente? Não, mas assim, no dia a dia, se você mexe muito com água e fica com o anel, ele fica úmido. Verdade. Então, chega no final do dia, você percebe que machuca, fica vermelho. E a partir daí também pode surgir a micose. E como é que, assim, por exemplo, o contágio pra outras pessoas? O que a gente tem que tomar cuidado? Se você notar que você está com uma micose... É, contato direto. Encostou é o que... Existe essa chance. Se você estiver super ígido, então, por exemplo, estou comendo bem, estou dormindo bem, a minha pele está hidratada, óbvio, a chance de eu pegar uma micose é muito mais baixa. Entendi. Então, são cuidados de higiene básicos e cuidados com a própria saúde, com a imunidade. E aí cabe a alimentação correta, né, uma alimentação... Mas estava bonito hoje, né? Até você gostou, ficou com vontade de se alimentar. Então, assim, é todo um conjunto. Existem alguns fungos que não são contagiosos, né? Depende muito da tua baixa imunidade. Mas, por exemplo, aquele cuidado ao fazer as unhas... Ah, isso, com certeza. Que também é complicado, a gente tem que citar, né? Não é frescura. Então, vai na manicure, leva a sua lixa, o seu alicate, o seu esmalte. O esmalte também. Ah, e o esmalte também. A lixa, né? Que coisa. Nossa, gente, cada vez mais a gente tem que tocar nessa... Né? Para falar, ah, não, mas eu coloquei ali, esterilizou e tal, e às vezes não, né? É, porque não tem como... É claro, você ir num salão no qual você confie, já é meio caminho andado. Mas na lixa a gente pega, né? Resto de unha, resto de fumo. A lixa usou, joga fora, né? Porque senão a gente... Se ela contamina e você usou de novo, você passou... Você já cuidou, você passou de novo pro seu corpo. É. Né? Próxima, então, na dobra do pescoço, essa do suor também. É, e aí é mais comum nas crianças. Ah, é? É, porque aquele bebezinho gordinho que fica com o pescocinho, não respira. Fica vermelhinho, né? Então, normalmente começa com aquela irritaçãozinha suave, aquela vermelhidão. E se você não cuida, ou seja, não entra com roupas mais arejadas, não deixa ventilar melhor o ambiente, aquilo lá também forma um meio de cultura e pode virar uma candidíase. Perfeito. Que é aquele vermelhidão e tudo mais. Isso aí. Próxima, então, na tela, olha lá. Próxima doença. Pitiríase versicolor. Versicolor. Versicolor, tá. Isso. Ah, essa aqui. É, essa. Popularmente conhecida como... É, pano branco. Exatamente. A pitiríase versicolor. Nossa, mas nessa foto, eu achou uma foto bem... Esse tá bem... Tá bem grande, né? Mas normalmente fica parecido com isso. É? Em pouco tempo, assim? Em pouco tempo. A pitiríase versicolor é uma das micoses mais comuns. Ela é causada por um fungo que nós temos na nossa própria flora, que são as malassésias, e não é contagioso. Apesar de ser feio... Não é contagioso. Não é contagioso. Tá. Então, é quando a gente tem uma baixa na imunidade, esses fungos, eles vão se proliferar e começam a se tornar patogênicos. Ou seja, eles vão causar uma doença. E nesse caso, o fungo produz uma substância, uma enzima, que come a cor da pele. Por isso que ele muda de tom. Então, tanto pode ficar mais esbranquiçado, quanto pode ficar mais escuro ou vermelhado. Por isso, o versicolor. Agora, uma dúvida, até da minha diretora. Como é que a gente pode diferenciar, né, de vitíligo? Embora, assim, olhando até pela imagem, a gente nota que é um pouco diferente. Porém, a minha dúvida é a seguinte, isso vai acometendo tudo? É. A pitilis e versicolor, ela pega principalmente tronco, costas e os braços. O vitíligo já não tem essa predileção por área. Na verdade, é só o dermatologista mesmo. A olho nu, a gente não vai ter. A olho nu, pra um leigo, é difícil. O vitíligo, normalmente, é aquele branco bem nacarado. Aquele branco mesmo. E a pitilis e versicolor, ele é mais um borrado, com borda mal delimitada, pode descamar. Então, pra um leigo, talvez seja difícil. Mas, pro dermatologista, é muito fácil. Então, não espere. Nossa, isso aí. E é uma crise que a pessoa tem. Se ela começa um tratamento, a pele retorna? Demora. Demora. Então, aqui eu até trouxe uma maquiagem, né? Puxa vida. Porque, assim, após começar o tratamento, em poucos dias, você já tá sob o efeito. Mas, como ele come a cor, demora meses, semanas e anos pra cor voltar. Então, aqui eu trouxe até uma maquiagem, tá, gente? É um filtro solar que tem uma maquiagem, é uma forma de camuflar. Porque isso é motivo de discriminação. Com certeza. Então, o médico do clube, do exame médico, ele vai saber que não é contagioso, mas, às vezes, o seu colega não sabe, tem medo. Então, uma forma de camuflar pode ser essa. E o tratamento é assim, prolongado? Normalmente, é rápido. Três semanas, quatro semanas, o fungo já não existe mais. Mas as manchas, as sequelas ficam, né? Tá aí. O que é isso? Tem mais uma que essa aqui é bem comum, hein? Essa aqui a gente... Sapinho. Ah, sapinho. No canto da boca. Esse acomete mais as crianças, os bebês, idosos, pessoas que usam prótese, que a saliva fica vazando ao longo da noite, quem tem bruxismo. E aí, realmente, a maior parte é por candida. Aí, é com tratamento local, com pomada. Tá aí. E esse é bem comum, a gente até já comentou algumas vezes. Próximo na tela. Micose nas unhas, agora especificamente nas unhas, que é o que a gente estava comentando e que também pode ser perigoso no momento que você vai fazer as unhas. Exatamente. Assim, todo mundo quer passar pelo verão, sair bronzeado, descansado, com a pele bonita e ileso. Volta com a micose nas unhas. Então, assim, você voltar com uma micose, acho que é um dos piores quadros, porque a micose é o que demanda mais tempo pra tratar. Então, primeiro, fazer o diagnóstico, né? Percebeu que a unha tá mudando de cor, ou tá descolando, tá ficando fofa embaixo da lâmina, já corre pro dermatologista. Porque quando a gente pega no momento inicial, o simples medicamento de passar já dá conta. E normalmente é um esmalte transparente que já tem o tratamento. Você lixa a unha, onde tem a micose, vai passar com a espátula o medicamento duas vezes na semana. Fazendo isso por uns três a seis meses, normalmente resolve. Se não resolver, aí entra com comprimido. Mas é um tratamento prolongado. Chatinho, né? De seis meses a um ano, dois anos. Nossa, gente. O médico do clube provavelmente não vai te barrar se você já entrou com tratamento. Mas fica aquela coisa feia, né? Sem dúvida. E nas mãos também, muitas vezes, pra fazer as unhas, elas ficam... Mesma coisa. Parece que corrói, né? Aí a unha vai diminuindo. A unha é doente mesmo. Fica doente, nenhum esmalte fica bom. As pessoas percebem e você pode transmitir, né? Vai de uma pra outra. Se usar a lixa que usou na que tava doente, passa pra outra. Exatamente. Agora, a gente tem um videozinho muito legal da nossa computação gráfica aí. Ficou bem bacana. Pra vocês, pra entender essa historinha toda que a gente contou e por que a gente fala desse assunto nessa época do ano. Olha lá. A primeira foi o pé de atleta, né? Bem nesse momento aí, na saída, na pocinha da piscina. Exatamente. Chinelo. Chinelinha. Chinelo. Ah, só vai ter esse... Ai, tá. Então, esse eu acho que é o principal. É. Aqui, chinelinho. Nas crianças, aquelas sandalinhas bonitinhas que também não escorregam. Exatamente. Né? Que tem aquele antiderrapante bonitinho. Exatamente. Bota no pezinho da criança, porque eles adoram brincar na pocinha. Adoro. Você também tem, né? A gente tava conversando. Eu tenho duas. Tem duas, doutora? Já? Olha só. E já pegaram micose na piscina da natação. Então. Ah, natação. Natação. Aquela aguinha em volta. Verdade. Não te esqueci da natação. É, o vestiário depois. Ai, gente. Ficou alerta, porque é muito chato realmente pra cuidar. Tem perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Rosana. Obrigada. Meu calcanhar racha muito. Chega a sangrar. Já passei pomadas e receitas caseiras, mas não sara. O que fazer? Então, quando isso acontece com frequência, o que pode ser? É. O pé rachado, na verdade, ele pode acontecer por vários motivos. Desde um excesso de peso, por causa do atrito, até o tipo de sapato que você usa. Tem algumas pessoas que têm predisposição a ter dermatite de contato. Até com a simples borracha do chinelo. Isso também vai fazer com que não se recupere. Existem alguns tipos de dermatite também. Dermatite atópica e tudo mais. Então, fora desidratação. Então, tem que hidratar muito bem, acertar o seu sapato, ver se pode estar acontecendo algum tipo de alergia. Acertar o peso e hidratar super bem. E os hidratantes à base de ureia, eles ajudam muito. Ureia 10, 20% ajuda muito. É legal colocar aquele saquinho, assim, pra segurar. Ah, uma meia já ajuda, né? Uma meia, passa com uma meia. Coloca antes de deitar, coloca a meia e dorme. É preciso tratar, porque essas rachaduras podem ser fonte de infecção. Então, aí o fungo consegue entrar mais. E sem contar que ela comentou que sangra e dói, né? É claro, é uma fissura, né? Nossa, dói pra pisar. É, aquelas pomadinhas de bumbum de bebê, quando a gente passa no meio da fissura, ajuda a acelerar a cicatrização. É, com elas bem hidratantes. Bem hidratantes mesmo. Mas se você não faz todo o resto, aí também dificulta. Um dermatologista vai conseguir te acompanhar direitinho. Tem mais perguntinha, Glaucia? Deixa eu agradecer a doutora. Eu acho que a gente ficou bem claro, né? Não há dúvida. Depende da nossa parte também. E alguns hábitos que a gente tem, e até nos lugares que a gente convive, com as pessoas que a gente convive, fazem toda a diferença. Então, assim, leve sua maquiagem. Quando você for se maquiar, leve. Kit de unha, manicure. Manicure. Sempre, é, é, tudo, seu bem higienizado. Não é verdade? Eu acho que assim a gente modifica um ambiente. Em adulto é mais difícil, mas às vezes pra criança é legal levar um biquíni extra, não compartilhar toalha. É, nossa. Nem chinela. Já são medidas simples, né? Simples, que podem mudar com tudo. Deixa eu agradecer mais uma vez, doutora Mayra Astur, dermatologista. Eu vou deixar um contato pra vocês no Insta, arroba Mayra, underline, Astur, tudo junto, é, separadinho com um underline, então Mayra, underline, Astur, você já encontra o trabalho. Tem um telefone de contato que é o 3825-8698, 3825-8698, pra quem quiser saber mais, obrigada. Obrigada. Beijo nas meninas. La, 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 la...